Bom, então aqui nós continuamos acompanhando aqui na Barra do Ribeiro a colheita. Aqui atrás podem acompanhar 56,50 colhendo no momento. O pessoal costuma colher aqui em torno de 2,5 km a 3 km por hora. Podem acompanhar aqui o trator vem ao fundo. Aqui é feito o descarregamento junto à colheita para não perder produtividade e nem tempo.